A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recodação que estesa o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando amor E acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade E assar de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Alô, apaixonados? A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Madrugada neblina de saudade Recodação, tristeza o peito invade E nesse mundo de saudade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando amor Que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Traça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade